Eu acredito que seja mais do que necessário, nesse momento, a gente está falando sobre a atual conjuntura política no Brasil, no campo internacional. O Brasil vive hoje uma conjuntura política muito dramática, então estar hoje falando aqui, não só sobre o caso de Marielle, mas sobre tudo o que ela representava, é para mim ressignificar a noite do 14 de março e dizer que não só a vida dela não foi em vão, mas que a morte não foi em vão, não será, é uma oportunidade de transformação. Marielle é um divisor de águas hoje na sociedade do Brasil e a gente precisa dizer isso ao mundo e seguir lutando, não só por ela, mas por todos os corpos que tombaram antes dela e para que nenhum mais tombe dentro das mesmas pautas, exercendo e lutando pelos mesmos direitos. Quando a gente fala de crise política, a primeira retirada de direitos vem sempre através da política para as mulheres. E a gente hoje no Brasil vive mais uma vez isso, mesmo depois de todo o esforço do movimento sociais, tentar fazer para construir novos tipos de políticas e novas ferramentas que pudessem proteger as mulheres, não só do campo da violência econômica, mas também pela legitimação do uso e direito do corpo, da gente ter autonomia sobre o nosso próprio corpo. É importante as pessoas saberem que nesse processo de luto e é, às vezes, uma luta que parece ser muito solitária, que não se está sozinho. Então, o legado de Marielle, por exemplo, para mim ele só tem sentido se a gente ressignificar a noite do assassinato dela e transformar a sociedade em algo transformar a sociedade no que ela lutava e no que ela acreditava. Então, de certa forma, para mim, é também uma maneira de continuar com ela e dizer também para pessoas que passaram por violências e dores parecidas que a gente tem sim motivo para seguir, porque senão a gente vai dizer que a vida dos nossos que foram retiradas foram em vão. e isso, para mim, é inadmissível. Então, ressignificar a própria história em um movimento de luta é também um ato de solidariedade e transformação social. É também um ato de luta pelas pautas dos direitos humanos. Isso é legado de Marielle. É isso. É isso.